Bom dia, na aula de hoje vamos aprender sobre as leis de Kepler. Quando o ser humano iniciou a agricultura, ele necessitou de uma forma para medir a época para o leite e o cultivo. Ao observar o céu, os nossos ancestrais perceberam que alguns astros descrevem o movimento regular, o que ajudou a eles a obter uma noção de tempo para a época do ano. No século XVII, Johannes Kepler anunciou as leis que regem o movimento planetário. Kepler formulou três leis que ficaram conhecidas como leis de Kepler. Primeira lei de Kepler, lei das órbitas. Todos os planetas se movem em órbitas elípticas, tendo o Sol como um dos focos. Segunda lei de Kepler, lei das áreas. Trata-se da velocidade com que um planeta orbita em torno do Sol, relacionando as áreas com os períodos. Um planeta em órbita descreve áreas iguais e intervalos iguais de tempo. Essa lei é observada facilmente, se considerando a conservação da quantidade de movimento. A terceira lei de Kepler, lei dos períodos, é baseada nas quantidades envolvidas na interação centrípeta e centrípeta do movimento de um planeta em torno do Sol. O quadrado do período de qualquer planeta em torno do Sol é proporcional ao público da distância média entre o planeta e o Sol. Como observamos nesse desenho, A1 sobre Δt igual a A2 sobre Δt. Diz que o quadrado do período da revolução dos planetas é diretamente proporcional ao cubo do raio médio das órbitas. Sendo assim, T² dividido por M³ é igual ao constante. Exercício 1. Sobre as leis de Kepler e o movimento dos planetas, marca a alternativa correta. A alternativa correta é a letra D. De acordo com a segunda lei de Kepler, o planeta em órbita descreve áreas iguais e intervalos iguais de tempo. Para que isso seja possível, ele adquire uma maior velocidade quanto a distância ao Sol é menor. O segundo assunto de hoje é a gravitação universal. A lei da gravitação universal foi aí proposta por Isaac Newton. Newton explicou a razão pela qual a voa não caía sobre a Terra, descrevendo-o pela seguinte equação. F é igual a G vezes M1 vezes M2 dividido pelo L². O F significa a força gravitacional, medido em Newton. O G é a constância gravitacional, seu valor é igual a 100% sobre 7 vezes M1 vezes M2. M1 e M2 são as massas dos corpos que se atraem, medido em quilogramas. R é a distância entre dois corpos, que é Rz e M2. Então, os corpos se atraem mutuamente, fazendo com que eles não caiam uns sobre os outros e sempre mantenham a mesma trajetória, ou seja, a sua órbita elíptica ao redor do Sol. Exercício 1. Calcule a força de tensão gravitacional entre duas massas de 500 kg, distante 5 metros uma da U. Então, você utiliza a fórmula, substituindo o G por 6,67 vezes 10 a menos 11, vezes M1 e M2, que são iguais, sobre a distância ao quadrado. E esse é o resultado. O terceiro conteúdo de hoje, estudo de um satélite em órbita, baseia-se nas meias de Keper em relação à órbita elíptica. Devemos considerar a velocidade como sendo uma linear de translação, onde ela é variável e apresenta um movimento não uniforme. No estudo de um satélite em órbita, temos a velocidade linear de translação. Considerando a massa do planeta representada por M, o raio da órbita é representado por L e a constante gravitacional representada por G, temos que essa força gravitacional, aplicada nos satélites pelo planeta, irá realizar o planeta G, uma resídua simplista. A relação é, força gravitacional igual a força simplista, sendo assim, G vezes M vezes M, dividido por F ao quadrado, igual a M vezes V ao quadrado, dividido por F. Portanto, V é igual a R² de G vezes M, dividido por F. Como falamos anteriormente, G representa a constante universal. Portanto, podemos concluir que a velocidade de translação possui um módulo que depende tanto da massa do planeta como do raio da sua órbita. Ao se tratar do mesmo planeta, é importante saber que quanto mais próximo o satélite estiver, mais alto será a velocidade de translação. Quando se trata do sistema solar, devemos considerar Mercúrio como um planeta que possui a maior velocidade escalar e média de translação, já Plutão, que possui a menor velocidade escalar e média de translação. Exercício 1. Um satélite é colocado em órbita e fica estacionário sobre um ponto fixo do Equador e do Terrestre. O satélite se mantém em órbita por quê? Resposta correta, letra E. A força de translação da Terra é a força centrípeta, necessária para manter o satélite em órbita em torno do centro da Terra, com um período de 24 horas. O quarto assunto de hoje é a avaliação da força gravitacional. Ao redor da Terra atua uma força conhecida como o campo gravitacional. Ela tem como principal objetivo ater em todos os corpos para o centro da Terra. Essa translação acontece por meio da influência de uma força, a força gravitacional. Qualquer corpo pode sofrer influência dessa forma. Segundo Newton, isso acontece porque o peso do corpo sempre está dirigido ao centro da Terra. Quando os corpos chegam ao campo gravitacional, eles abram a variação de sua velocidade. Isso ocorre porque adquirem uma aceleração. Aqui, essa aceleração é chamada de gravidade, que é especificada pela lei da gente. A primeira é a aceleração da gravidade na superfície da Terra. A equação é peso igual a massa do corpo vezes a aceleração da gravidade. Considerando também a reunião de Newton, que diz que a força da atuação gravitacional que existe entre o Terno e o corpo é dada pela equação. S é igual a G vezes M vezes M sobre R ao quadrado. A segunda seria a aceleração da gravidade para corpos externos da Terra. Para calcularmos e analisarmos os corpos que estão a certa altura da superfície da Terra, usamos a seguinte equação. A aceleração da gravidade é igual a G vezes M dividido por D ao quadrado. É importante dizer que a aceleração da gravidade em corpos externos da superfície da Terra acontece porque existe uma velocidade que possibilita impulso, em razão de uma força centrípeta, que ocorre uma prajetória circular fazendo então que o corpo enfriou. Essência 1. A intensidade da força gravitacional com que a Terra traga a Lua é F. Se fossem complicadas a massa da Terra e da Lua, e se a distância que se separa fosse reduzida à metade, a nova força seria a fórmula F igual a G vezes M vezes C vezes M dividido por R ao quadrado. O resultado fica 26F, que é a alternativa A. FI. 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 Legenda Adriana Zanotto